Bom dia, galera! Continuando a série de vídeos sobre alguns elementos da história do Brasil que eu irei falar, vou recapitular o começo da nossa história. Por que será que Portugal, só depois de 30 anos, resolveu colonizar de fato o território nacional? Nosso Brasil, nos primeiros 30 anos, foi uma colônia de exploração de fato, em que o português veio aqui e ofereceu alguns gingangas em troca da até então maior riqueza do Brasil, que é o pau-brasil, a árvore que dá o nome do Brasil. Só que a pirataria estava aumentando no território nacional e temendo que Portugal perdesse o controle da América Lusitana, atualmente Brasil, eles resolvem fazer o processo de colonização e trouxe só os degenerados, só as pessoas de caráter induvidosos para esse território. Dividiu-se o Brasil inicialmente em 15 capitanias hereditárias. Só que houve problemas, inclusive pertinentes à corrupção. Por isso que o governo resolve, mais tarde, fazer um novo modelo. A capitania geral, trazendo chefes gerais do Brasil, como Tomé de Souza, Mendes Sain e outros, para serem governadores gerais do território brasileiro. Só que a partir desse modelo, a capital do Brasil passa da Bahia para o Rio, em todo esse processo. E a capitania hereditária, apesar do nome, só era hereditário o direito à produção e à exploração da terra e aos lucros da terra, mediante a pagamento de impostos à coroa portuguesa. E nesse processo havia, já começa o chamado rouba mais faz, que tem raízes lusitanas ainda no território nacional. E é isso, galera. Devido ao aumento da pirataí, Portugal resolveu colonizar de fato, trazendo pessoas de caráter duvidosos para fazer o processo de colonização, inserindo já, desde o início, a corrupção no território nacional. É culpa dos lusitanos atuais? Não. É culpa daquele pessoal que trouxe pessoas erradas para colonizar. Mas só isso explica o fato do Brasil ainda não ter uma divisão de renda mais igualitária? Não. É outros fatores que eu irei abordar futuramente, que eu já abordei, mas vou abordar mais. Estou estudando uma forma de didatizar a temática para que o YouTube não venha desmonetizar o vídeo. Pois bem, galera, verifique se estão inscritos ainda no canal, se o joinha foi dado ou deixe a unha se vocês não gostaram desse vídeo. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais e... Falou!